Imagine só a coisa mais bonita, Deus criou uma família, então Deus criou o homem, aí em seguida ele criou a mulher e ele disse, crescei e multiplicai-vos. Então pense um pouco agora na sua família, família é coisa que nós prezamos, família é coisa bendita, abençoada, bonita. Então qual que é o ideal de uma família? Para que serve uma família? Não é para que você tenha cuidado? Sim ou não? Tanto seja um cuidado emocional ou um cuidado material de suprimento, não é o ambiente onde você deve ter ali a comunhão uns com os outros? Não é o ambiente onde você deve ali, por exemplo, tanto cuidar como ser cuidado? Tanto prover quanto receber provisão, não é o ambiente de mutualidade, onde se tem um pai que é uma figura muito marcante, como esteio, com a sua presença, que supre. Tem a mãe que produz, que cuida, que administra. Tem os filhos que o mais velho já vai assumindo responsabilidades em relação aos outros. E quando aquela família cresce, que até os filhos se casam, mas aí ao invés de se separarem, não, eles ficam mais unidos, aí vem os netos, a família cresce, fica aquela coisa mais linda. Então, a partir dessa ideia de família, você deve imaginar que Deus, quando criou o homem, ele desejou ter uma família. Por isso que nós vamos nos ensinados a olhar para Deus, enquanto o nosso pai. Por isso que nós vamos nos ensinados a ver o outro como irmão. Então, quando Deus cria o homem, qual é a ideia que Deus tem acerca do homem? Que este homem cresça, cresça de modo saudável, até chegar à estatura de varão perfeito. É aquele homem, aquele menino, que um dia quando nasceu, cresceu, mas que se formou, ficou adulto, adquiriu responsabilidades, se tornou um bom cidadão, e agora cumpriu com seus deveres para com os pais que são mais velhos, para com seus irmãos mais novos, ou da mesma idade, ou mais velhos. Mas que haja o cuidado, haja o amor efetivo, manifestado em atitude, em ação. Pastor, mas onde diz na Bíblia que Deus desejou uma família? Bem, nós temos Efésios, por exemplo, abre a sua Bíblia rapidamente, só para te mostrar algo. Efésios, capítulo 2. Veja o que diz no versículo 16. E reconciliar-se ambos, esse ambos se refere a judeus e gentios, e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus. Então, comecemos a pensar daqui, reconciliar implica que um dia nós estávamos nele, e que nós nos afastamos. Houve uma inimizade gerada, e que agora é preciso que aquela inimizade, ela seja vencida, seja desfeita. Inimizade é uma coisa terrível, não? Porque a inimizade, além de nos afastar uns dos outros, nos faz falar mal uns dos outros. Inimizade é um dos outros.